Fala pessoal, beleza? FG Vapone Injetado, tudo tranquilo aí com vocês? Ó, carro de hoje, Fiat Argo, 1.0 2020, 3 cilindros, tá aí ó, nosso sistema ali instalado, certo? Esse nosso aparelho aqui, o cliente vendeu o outro veículo que ele tinha, vendeu, retirou o aparelho e pediu pra gente vir aqui e fazer a instalação, tá aí ó, acabamos de fazer a instalação, a instalação no caso, né? Então esse aparelho tava em outro veículo, tá aí ó, existe a possibilidade com o nosso sistema, certo? Tudo com engate rápido, certo? Viemos aqui e apenas fizemos a instalação, tá aí ó, economia de 20% a 40%, tá? Pedimos sempre pra que o veículo esteja com a manutenção básica em dia, vela nova, filtro novo, combustível, observar o combustível de qualidade, né? Porque isso aí é um dos fatores que mais dá consumo no veículo e a pessoa não sabe, uma quantidade maior de produtos que a gente não sabe, né? Então tá aí ó, tá bom? Observar esse detalhe aí, economia no mínimo 20% a mais e se o veículo tiver com a manutenção em dia, podendo chegar até a 40%, tá bom pessoal? Também pedi pra vocês aí, quem pudesse inscrever o nosso canal, dar uma força aí, deixar o seu joinha, compartilhar o nosso vídeo, tá aí ó, economia de combustível, quem não tá precisando de economia hoje, né? Todo mundo precisando, combustível subindo, tá aí ó, tá certo pessoal? Valeu, FG Vapor Injetado, economia de combustível, um abraço, valeu, até mais!